É o foguinho pra entrar na mente delas É muita ratonalidade no pavu e é o cifrão Pro mundo e menor novamente na voz Prefrentinha do Pedro Picudo Que vende conteúdo adulto Ela faz coisas de outro mundo Safadinha Que é que é piroca de vagabundo A vinha do peito picudo Tô com tesão de ura Pra adorar de conteúdo Fica de quatro com buco buco Fica de quatro com buco buco Fica de quatro com buco Me fechar com tesão de ura Não dá a vinha que vem dos vítimas Eu vou botar nela e fazer essa vida Fica de quatro com buco buco Fica de quatro com buco buco Fica de quatro com buco buco Tô com tesão de ura Fica de quatro com buco 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 Que vende conteúdo adulto Ela faz coisai de outro Que quer piroca de vagabundo Fica de quatro com buco, buco E deixa com tezão de ura Fica de quatro com buco, buco E deixa com tesão de ura Bota fogo em seu recuso Vai responde pro seu culto Como ser gostosa do pescoço Gapotaria, né? Bota o sapatinho Gapotaria, né? Pega uma noite muito louca Vai beijinho É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas Não faz pra você DJ Freitas Que matinho gostosinho E aí